Olha, depois do anúncio da Prefeitura de Arasatuba de transferir o principal pronto-socorro da cidade para um prédio alugado, uma polêmica começou entre a população. Enquanto o Executivo gasta com aluguel de um novo prédio, unidades de pronto-atendimento que já foram concluídas continuam fechadas. Olhando assim por fora, este prédio que servia de pronto-atendimento para a população de Arasatuba, no bairro São João, parece estar em boas condições. Mas desde o começo deste ano, o local está fechado e, segundo a Prefeitura, por danos no telhado. Na zona leste de Arasatuba, uma realidade parecida. Esta unidade de pronto-atendimento começou a ser construída em 2012 e teria capacidade de atender 400 pessoas por dia. Mas o prazo de entrega, que era para junho de 2014, ainda não foi cumprido. No outro lado da cidade, na Zona Sul, uma outra UPA que deveria estar em funcionamento, também ainda não foi inaugurada. A gente precisa, né? Não acha atendimento, né? É uma calamidade, né, filha? É um horror. Olha como é que está meu pé inchado, não acho um médico na rede de saúde para a gente cuidar. O povo sem um médico, sem poder fazer o tratamento. Situação nada agradável, que vem gerando ainda mais desconforto para a população, depois da Prefeitura anunciar que o principal pronto-socorro de Arasatuba passará a funcionar em um prédio particular alugado. Com certeza, o preço do aluguel é significativo para que possamos, custo-benefício, fazer essa mudança. Porque o prédio onde funciona o pronto-socorro hoje, ele já tem há muito tempo problemas estruturais. Principalmente em períodos de chuva, inunda a sala, nós vamos, consertamos, arrumamos uma sala, inunda a outra. O valor de locação do prédio ainda não foi informado. De acordo com o Executivo, em até 120 dias, o PS terá como novo endereço o local onde funcionava um antigo hospital particular, na área central da cidade. Toda a estrutura, material, equipamento está tudo de acordo. Outra questão é o local estratégico. Ele está perto do terminal rodoviário, ali teremos também o refeitório com o programa do Bom Prato e o acesso rápido a todas as rodovias, porque ali funcionará o SAMU. Sobre os prédios das UPAs que não foram inaugurados, a Secretária de Saúde informou que o município aguarda a definição do Ministério da Saúde e do Judiciário para que as estruturas sejam reaproveitadas com outras funções. A justificativa é de que o custeio desse tipo de unidade é muito alto. E aí